Fala aí meus famosos, é com vocês, eu sou a Itaú e se bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu tô junto com a Ana Júlia, eu tô indo lá na casa dela E o seguinte, eu pensei em fazer uma trollagem com a Ana Júlia e o seguinte E hoje eu tô aqui no Mufata, a gente tá aqui no mercado hoje, eu acho que a Ana Júlia já tá me... Deve estar me esperando em algum lugar daqui fora E o seguinte, gente, o que eu pensei em fazer hoje? Eu pensei em ignorar a Ana Júlia totalmente Faz muito tempo que eu não faço uma trollagem Eu vou tentar ignorar ela 24 horas, então eu acho que ela deve estar já lá dentro Eu vou procurar ela, tudo Enfim, gente, eu quero ver a reação dela, tudo que vai acontecer E é isso Galera, é o seguinte, a Ana Júlia, ela tá bem aqui E eu vou ignorar ela totalmente Tipo, eu vou bater no vidro e é isso, tipo, ela vai ter, sei lá E aí, você vai querer levar um desse aqui? Responde, cara, você vai querer comer ou não? Você vai querer um celular aqui, porque eu já pego, velho Tá em casa Meu, responde, qual que é o seu problema? Você sabe falar agora? Chata Mano, eu queria um salgadinho Nossa, já estoura Acorda, Letícia, você vai querer? Não Depois você vai ficar prendendo minhas coisas Gente, eu queria um salgadinho, cara Eu juro pra vocês Eu queria muito salgadinho agora Juro E eu tô sem dinheiro Cadê ela? Ela sumiu, gente Mano Ela sumiu real, cara Gente, você não vai pegar o celular, você não comprou o seu? Bem, eu tô fazendo com raiva Você não se enrode Gente, ela tá muito brava comigo, cara Juro pra vocês Ela tá muito brava Galera, é o seguinte A Ana Júlia tá bem ali Olha, isso aqui Uh, você gosta? Isso aqui, ó Esse, ó Que gosto? Que bonitinho Oh, não, não faz isso, não Até moleste Não faz isso, não Tá louca? Oxi Oxi, o que? Deixa eu ver o que é Ai, deixa eu falar A mãe pediu pra você pegar uma panela pra ela Olha, tia, você perdeu o lão Eu falei, eu tô pequena, é a mãe Tia, eu não quero pegar uma banana Tipo assim Olha, que fofinho, né, tia? Uh, mas mentira É Eu achei bonito, tia Bonitinho, né? Bonito, né? Nossa, isso aqui tá voando Não, tá na mão da Ana Júlia Não, isso aqui tá voando, tia Tá voando a boca Não, tia, olha, tá voando Tá voando Olha Que fofinho Nossa, Ana Júlia, né, tia? Sai também Tia Ana Júlia, Ana Júlia nem tá aqui, tia Ai, eu vou te atropelar com os carrinhos Ana Júlia nem tá aqui, mano Meu, oh, deu nada Gente, isso aqui tá voando, mano Sai, 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 sai Gente, o carrinho tá andando sozinho, cara Mano Ô, tia, você viu Tia, você viu Tia, 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 tia Você viu o carrinho andando sozinho Tipo, todo mundo tá levando o carrinho Tipo, o carrinho tá andando sozinho Eu coloquei lá agora Ai, meu Deus Mas olha o carrinho andando sozinho Gente, eu tô chocada Tia Mano, ele tá vindo atrás de mim, cara O que tá acontecendo? O carrinho tá voando, né, Tia? Ó, deu Tia Esse mercado tá citador, né? Tipo, o carrinho andando sozinho Já peguei Uva Uva não Tia, você tá falando com quem, tia? Que na Júlia Que na Júlia? Cadê na Júlia? Olha o carrinho andando sozinho de novo Deixa eu levar o carrinho dessa vez Tia, agora o carrinho mesmo tá andando sozinho Ó, bonito Mãe, bonito Que na Júlia não me responde Nossa, que raiva Nunca mais eu venho, velho Olha, eu vou levar um milho pra cozinhar Vocês gostam? Mano, gosto, mãe A uva A uva tá voando sozinha, né? Que na Júlia, ela tá te irritando mesmo, hein? Nossa, ela tá me irritando Mãe, eu não tô aguentando mais A Júlia, velho Deixa a bolsa logo Calma, dá pra mim ler? Meu, que cor é essa, velho E eu não sei Daqui a pouco Ô, tia Você pegou isso aqui? É uma gostosa Delícia, né? Deu olho na sua unha aqui? Nossa, eu senti uma coisa na minha mão Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Tia, tem alguém? Nossa senhora Olha o violino Você viu alguma coisa, tia? Olha o que isso O que é isso, gente? Eu tô ficando muito estressada, mãe Que verdade Quero começar a mandar um aninho Enfim, gente Eu e a titia Vamos pagar E eu? E eu? Aqui Ai, que bom que eu sou vocês, né? Pra pagar aqui Eu não vou Ninguém tá lembrado de mim mesmo Ai, tia, tô tão cansada Vou deitar na cama da Ana Porque a Ana tá viajando ainda Eu não tô viajando Ai, eu vou deitar na cama da Ana Vou deitar Pegar o que? Pega aqui, Letícia Pegar o carrinho Ai, feliz Galera, é o seguinte Eu tive uma brilhante ideia De no momento que a gente guardar as compras A Ana Júlia vai com certeza sentar na frente Mas eu vou sentar na frente Como eu tô ignorando ela Eu não vou abrir nem nada Mas enfim, gente Ela tá ali, ó Aguardando as compras E eu vou sentar no lugar dela E vamos ver no que vai dar É isso Vou ajudar ali a guardar as compras Oxi Ai, ela tá tacando Solta Eu tô Oxi, por que tá guardando as compras sozinha? Ela tem Não tô entendendo mais nada Oxi Olha isso, cara Mano O que que tá acontecendo? Por que essa cola tá voando sozinha? Meu, daqui a pouco vai voar isso aqui na sua cara Tia, eu vou sentar aqui na frente E ela foi guardar o carrinho Você tranca a porta, tranca a porta Nossa, foi nada Ai, meu Deus Tranquei, vai Tranquei Trancou? Tranca aí, certinho Agora ela vai ficar brava Agora eu vou ignorar ela totalmente Mas enfim, ó Tá vendo? Vai Isso, sai, 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 sai Ai Gente Galera, Ana Júlia Ela subiu em cima Mano, ela é muito louca, bem Sai daí Sai, Letícia Tchau Letícia Tô bem, para Eu não tô gostando, mãe Tia, você tá ouvindo alguma coisa? Não, podemos ir embora Vamos embora Ela tá muito brava, bem Para, por favor, Letícia Letícia Ah, isso é muito engraçado Você tá passando vergonha? Mostra o maneto Ela fez um pouquinho Não, Tia Sai, sai Sai, sai Tô com dó Mano, o que 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 tá acontecendo? Eu tô sentindo um peso de uma... um elefante, ó Uma formiga É um rabinho Mano, sai Então sai também Eu tô também, meu Deus Vai, Letícia, sai Aqui, ó Sai, sai, Letícia Tá, então deixa eu sair pra mim Você tem que sair pra mim entrar Vai pra frente um pouquinho Que ela vai Ela se vira, Tia Você vai ver eu se virar Vai, entra o seu Que eu vou pra trás também Nossa, olha quanta coisa Meu Deus, gente Vocês viram que eu pulei ele em cima Mas, gente, bora pra casa Que eu vou dormir na cama da Ana Júlia Vamos dormir na minha cama Vamos dormir na minha cama Na casa da Ana Como vocês podem ver tudo aqui Enfim, bora continuar Peguei minha malinha de roupa Como vocês podem ver Ó, tem umas coisinhas aqui E é isso Vou entrar aqui Bento, fica aí Oi, Bento Oi, Bento Oi, Chico Oi, Bento Acho eu louco Jesus amado Capaz Vou colocar minha bolsa aqui Sai, Bento Sai Oi, Fiquinho Olê, você quer assistir um filme? Cadê meu celular? Ah, tá no meu Olê, eu quero assistir um filme Hum É Letícia, me responde Não, Bento Vamos assistir um filme Meu, por que que você tá assim? Bento, que é o seu problema? Eu tô de saco cheio já Você não me responde em nada Eu tô ficando brava já Para, Bento Você não vai me responder? Não vai Você não vai me responder, Letícia Sério isso? Tudo bom Boa, gente Achei Bento, você entendeu alguma coisa? Gente, ela ficou muito brava Eu acho que ela entrou no quarto Ai, que susto Gente, ela ficou muito brava Vou falar para ela que ela trouxe Calma Para ela ficar tranquila Bento, fica Chico Ai, meu Deus do céu Sai daqui também Sai daqui O que você tá assim? Por que será? Você não tá me respondendo nada Tá brincando Calma Meu, imagina Uma amiga sua Você leva ela lá para a sua casa É, você leva ela lá para a sua casa E ela fica fazendo isso Sem te responder Calma, é uma brincadeira Você me fechou uma porta para fora do carro Quase me deixou Gente, eu não tô entendendo Eu que não tô entendendo você Por que não tá me entendendo? Tô brincando Você tá louco? Tô brincando Eu não quero mais para você não Nossa Agora você fala Nossa Depois de tudo esse show Você fez Você fala Nossa Ué, você tá estressada Por que eu fechei a porta Na sua cara? Não, porque você não tava me respondendo Tava fazendo o que trouxe Nossa A uva tá voando Ai, o carro Ele tá andando sozinho Ué Você repensa Era brincadeira Era uma trollagem Para mim É a sua reação Eu não gostei Ai, então eu não sei Mas conta Se você faz comigo Eu não posso falar nada Então, né Mas eu não falei Quando você escutei Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Ah, eu fiquei bem chateada De verdade Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa Só só Você achou que eu tinha feito alguma coisa? Eu achei que eu tinha feito alguma coisa pra você Ah, tá E isso? O que é isso? Uma bala pra não estar Ah, eu pensei que tinha bala Então, toma Nem não Mas eu fiquei bem chateada Mas tá bom Eu gostei Gostou? Gostei que eu já fiz isso com meus pais Na quarentena Nossa senhora Enfim, Ana Era uma brincadeira Era uma trolagem Faz bola da minha casa agora Não, eu vou dormir aqui Já é meia noite Já não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Não Mas ó, era uma brincadeira Vou dormir nessa cama aí mesmo Que você tá deitada na minha cama Sentada Essa é a minha cama Não tem nada Ai, tipo Essa é a minha cama Não tem nada de sua Mas enfim, Ana Era uma brincadeira Né, Bento? Não entendi Mas vai ter volta Vai ter nada Vai ter volta Vai dormir, vai Se não quiser dormir Vai dormir, vai Vai Enfim, gente Trolei a Ana A vida com sucesso Ela ficou muito brava comigo Mas era isso mesmo Que ela deveria pensar Tipo Que ela fez alguma coisa de errado comigo Ela falou alguma coisa Que ela fez alguma coisa comigo Que eu não gostei Enfim, gente Deu tudo certo Mas é isso, gente Vou deixando o vídeo por aqui Espero muito Vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos ainda Mas é isso Valeu Falou Fui